É, futebol agora e o São Bento, hein, gente? Mais uma vitória e cada vez ali, ó, mais em cima, cada vez mais líder da Série A3. Jogar fora de casa contra o líder do campeonato, só arriscando mesmo nos contra-ataques. E foi assim que a Francana surpreendeu aos 7 minutos de jogo. Heitor recebeu a bola entre os zagueiros e encontrou o Wellington que tocou na saída do goleiro Enal. 1 a 0 para os visitantes. Para se recuperar do susto, o São Bento precisou ser ligeiro. E o camisa 10 do Azulão se inspirou no próprio nome para dar velocidade. Primeiro neste chute que levou perigo. Depois com a falta que o goleiro André Moreto, irmão do atual goleiro do Atlético Sorocaba, Marcelo Moreto, espalmou. Sob pressão, a Francana teve mais um contra-ataque. Heitor, que já tinha dado o passe do primeiro gol, encontrou o Wagner. Por pouco, não saiu o segundo gol. O São Bento foi para cima de novo. Depois do lateral cobrado por Cortes, a bola foi desviando por várias cabeças até sobrar para o Bruno Ligeiro empurrar para a rede. Era o empate do time de Sorocaba. Heitor quase colocou a Francana de novo na frente em duas chances seguidas. Primeiro parou nas mãos de Enal. Depois mandou por cima. No segundo tempo, o São Bento voltou com tudo. O Bruno Ligeiro roubou bem a bola e encontrou Gabriel Barcos na área. Ele escolheu tanto para chutar que parou na defesa do goleiro André Moreto. Mas desse lance, surgiu o segundo gol do azulão. Depois de várias tentativas com bola na trave e defesa do goleiro, olha só o que o zagueiro Carlão fez. E ficou nisso. São Bento, líder isolado do campeonato 2, Francana 1. O que vale mesmo foi a vitória, foi a luta, a entrega de todos os jogadores. Até porque o time de São Bento não é um time, é um grupo. Um grupo que foi montado para conquistar a competição. E nós, com o pé no chão, com humildade, temos buscado jogo a jogo, subir degrau a degrau, só para que a gente possa, no final dessa primeira fase, ter alcançado o nosso objetivo maior, que é conseguir a classificação. Com cinco vitórias seguidas, o São Bento abriu quatro pontos de vantagem para o segundo colocado. Agora vão ser dois jogos fora de casa. O primeiro deles, quarta-feira, em Mojiguassu contra o Guaçuano, que está ali na zona de rebaixamento.